Música Eu já abracei o seu corpo pensando no seu Também já perdi outra boca leitando a sua Desesperava pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores da rua Mas outros amores não mudam a realidade Volte para enfrentar o passado que a gente viveu Em meu pátio eu digo o seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu amém Meu coração não aceita amor em frente Comente o calor que o seu corpo lhe satisfaz Vem amor e me faça feliz com a sua mente Viver sem você é uma barra pesada demais Vem amor e me faça feliz com a sua mente Vem amor e me faça feliz com a sua mente Vem amor e me faça feliz com a sua mente Vem amor e me faça feliz com a sua mente Obrigado.